José Gregório Mirabal é o coordenador-geral das organizações indígenas da bacia do rio Amazonas. Nessa quinta-feira, enquanto caminhava pelas ruas próximas à Basílica de São Pedro, no Vaticano, refletiu sobre os encontros que seguem por ocasião do sínodo pela Amazônia. Se a floresta amazônica for destruída como está sendo agora, não será possível construir uma bioeconomia. Não será possível se não fizermos parte disso. Somos um povo milenar e temos o segredo da Mãe Natureza. E deve ser uma aliança, um processo em que sejamos protagonistas. Com a floresta viva, podemos gerar muito mais recursos para a humanidade, mais que se estiver morta e destruída. Uma das principais discussões da reunião eclesial envolve a ideia de ordenar homens casados na Amazônia, dada a falta de padres na América Latina. A questão, que pode acabar dividindo a igreja, tem sido insistentemente abordada desde o início dos debates. Dos 184 prelados do sínodo, 113 são da região amazônica, sendo 30% deles do Brasil. São as coisas principais.